A primeira coisa desse jogo é você escolher o tipo de, o tipo de, eu não sei se eu falo clã, vamos botar aí, tipo um clã vai, tipo um clã ou não sei, uma, não sei como é que eu chamo, uma origem, você pode pegar a origem humana, que é a clássica, que é essa aqui, a origem oriental, que é a japonesa, se eu não estiver enganado, que é essa, ela é um pouco mais fácil que a humana, tá? E tem essa aqui que eu testei aí algumas horas e que me pareceu ser um pouquinho, não muito, um pouquinho só mais difícil que a humana, mas é bem pouquinho mesmo, ela é mais ou menos no nível da humana. E aqui o tema é todo em, ele é todo em, enfim, mortos-vivos. E eu vou aqui, eu vou com essa aqui, porque como é um tutorial, eu vou com, será que eu vou com humano? Então eu acho que a maioria vai querer jogar com humano, né? A primeira vez. Eu vou com humano, vai. E aí 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 Bom, vamos lá, você começa aqui na ilha, você é um rei, você tem essa coroa na sua cabeça, Mas o segredo desse jogo é essa coroa na sua cabeça, quer dizer, o segredo da vitória, né? O segredo da vitória é essa coroa na sua cabeça. Você começa com esse cavalo básico, que é esse cinzinho aí, ele é bem basicão, e esse fantasminha são os reis passados. Com a moeda, você recruta esses andarilhos, e aqui eu posso fazer um arco com duas moedas, ou um martelo com três moedas. Eu vou fazer um arco aqui. E agora eu vou fazer o martelo. Isso é um tutorialzinho, isso é um tutorialzinho inicial. Como eu já conheço esse jogo de caba-raba e já zerei várias vezes, eu vou ignorar algumas coisas do tutorial. Essa grama aqui, por exemplo, você deixa o cavalo comer, e ele recupera todo o fôlego dele, a estamina, né? Ele não tá me deixando recrutar ainda, ah, é porque tá no tutorial. Mas não tem problema. Esse tutorialzinho inicial você é obrigado a fazer, pra o fantasminha te deixar em paz. Esse fantasminha, aliás, como eu já falei, ele é um fantasma dos reis passados. Em algum momento, você vai virar esse fantasma. Mas quando chega lá, eu falo pra vocês. Esses aqui são andarilhos, são vagabundos que você, por uma moeda de ouro, pode contratar. Tá vendo essas cabaninhas aqui? Essas cabaninhas, elas são spawn desses vagabundos. E se eu parar embaixo de uma árvore, vocês podem ver que fica uma bolinha, um espaçozinho ali. Se eu usar uma moeda, o tronco dessa árvore fica marcado com um X aqui, na frente da cabeça do cavalo. E o construtor vai derrubar essa árvore, abrindo mais espaço e liberando a passagem de luz também. Agora vai passar mais luz, é porque o tempo tá nublado, vocês não vão ver. Mas quando você derrubar a árvore, passa um pouco mais de luz. E agora eu vou recrutar mais um arqueiro. E eu tenho mais duas moedas ali, vou recrutar mais outro arqueiro. Você, se eu viesse aqui, se eu viesse aqui e comprasse um martelo, e o vagabundo, que não era mais vagabundo, né? Depois que você paga a moeda, ele vira, ele vira tipo, ele vira um membro da sua vila. Começa com um pequeno vilarejo, um pequeno assentamento. Se a pessoa não tem um trabalho, como que você sabe se tem um trabalho? Se ele tiver uma ferramenta na mão, ele tem um trabalho. Esse membro da vila tem um arque e flecha na mão, ele é um arqueiro. O trabalho dele é arqueiro, é defesa e ataque. Esse outro aqui tem um martelo, ele é um construtor. O trabalho dele é construção. Então, quando você resgata esses vagabundos, eles estão andando aqui dentro do vilarejo, se você, por exemplo, quiser um arqueiro, e você vier aqui e contratar você, enfim, comprar um martelo, esse membro do vilarejo que não tem trabalho, ele vai pegar o martelo e vai virar um construtor, e você não vai ter mais o arqueiro. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você quer um arqueiro, vocês vão entender isso com o passar do jogo, mas eu acho que eu já mais ou menos deixei bem claro como é que funciona. Esse jogo tem quatro estações, elas têm um impacto direto na gameplay, direto. A sua gameplay vai ser afetada pelas estações. E esse andarilho aqui, esse comerciante com esse burro, se vocês olharem o burrinho dele, o burrinho dele tem carga, né? Essa carga aqui ele vai vender para você. Na verdade, ele não vai vender. É meio esquisito, porque ele vai vender a carga para você e ele vai te pagar em moedas para você ficar com a carga dele. Eu sei que é meio bizarro isso, mas, enfim, é um símbolo. E ele vai vir, ele vai ficar vindo para o seu vilarejo até um nível X do seu vilarejo. Se o seu assentamento começar a crescer muito, vai chegar uma hora que, se eu não me engano, ele para de vir. E quanto maior o seu vilarejo, o seu assentamento ficar, menos moedas ele vai deixar para você. É uma forma de compensar a estratégia do jogo. Quando anoitece, os gananciosos ou estranhos ou monstrinhos, como você quiser chamar, eles vão atacar o seu assentamento e o que eles querem é moeda de ouro, gemas e, principalmente, eles querem a sua coroa. Se algum Creeper pegar a sua coroa, é game over na hora. Só que o jogo não acaba. Você volta para a ilha número 1, que é essa que a gente está aqui, e você tem que começar não do zero. O que você deixou construído vai estar construído, mas vai estar em ruínas. Esse arqueiro é ruim de mira, hein? Que arqueiro ruim de mira, pelo amor de Deus. Como o Creeper quebrou, eu apertei a moeda ali e o construtor vai levantar novamente a barreirinha. Aqui, ele largou as moedinhas para mim, eu uso uma moeda e ele vai buscar mais mercadorias para mim. E essas mercadorias são as moedas que ele vai largar no dia seguinte. Os arqueiros, durante o dia, eles caçam coelhos e caçam também os viados. Os coelhos, eles nascem na grama e nessas moitinhas aqui. Essas moitinhas. Está vendo ali? Acabou de nascer um coelho. Se você vai derrubando as árvores, essas partes aqui que são terra, elas viram grama. Porque no momento que você derruba a árvore, a luz do sol que está lá atrás vai começar a chegar aqui. A árvore está bloqueando, está fazendo sombra, por isso não cresce grama. Uma vez que você derrubou a árvore, a luz começa a bater e essa grama começa a vir para frente. Se eu derrubar essa árvore, esse assentamento aqui de vagabundos vai sumir daqui. E aí eu vou perder os vagabundos que eu posso contratar para aumentar o meu assentamento. Já vou contratar mais dois arqueiros e vou dar uma explorada para o lado de cá. Se eu derrubar todas as árvores que ficaram para as minhas costas e derrubar essa daqui, por exemplo, e essa e essa, esse assentamento aqui do andarilho vai sumir também. Esses assentamentos só existem entre árvores. Eles só existem no meio da floresta. Se você derruba a árvore, você acabou com a floresta, os assentamentos vão sumir. Olha aqui, mais dois vagabundos, vou contratar os dois. O meu cavalo pode andar, trotar do jeito que ele está e ele pode correr. Se ele correr, está vendo que ele está bufando ali? Ele vai ficando cansado. Se ele ficar cansado, ele não vai conseguir correr mais. E aí você não vai conseguir fugir dos Creepers. Então você tem que controlar o fôlego do seu cavalo. Esses veados têm uma forma de caçá-los que eu vou ensinar para vocês depois. Mas esse jogo, ele é super simples. Você usa dois botões. São apenas dois botões que você tem que usar para jogar. E ele tem uma estratégia bem específica. O ponto positivo... Existem várias estratégias que você pode adotar. Mas o ponto específico dele, que eu acho que é o grande charme, é que as ilhas são procedurais. Elas nunca são iguais. Então toda vez que você jogar, você nunca vai saber onde as coisas estão. Por exemplo, você pode começar a jogar e não ter esse assentamento de vagabundos ali. Olha os Creepers chegando. Outra coisa. Você não decide quantos arqueiros ficam para cada lado do assentamento. O jogo vai sempre jogar. O jogo, o game, vai sempre empurrar. Se você tiver dois arqueiros, um para cada lado. Se você tiver três arqueiros, dois para um lado, um para o outro. Quando chegar o quarto arqueiro, o arqueiro vai para o lado que tem um arqueiro só, para ficar dois e dois. O jogo sempre vai distribuir as suas forças 50% para a esquerda e para a direita. Então você tem que ter isso em mente. Vamos contratar aqui. Beleza. Agora vamos dar uma explorada. Eu já vi que lá no final, do lado direito, tem o portal da caverna. O portal da caverna é o portal principal de cada ilha. Toda ilha tem um portal da caverna. Esse portal da caverna, quando chegar mais ou menos no meio do jogo, no meio do game, você vai poder invadir esse portal da caverna e destruir um ninho de monstrinhos que fica lá dentro. E quando você fizer isso, a ilha vai ter sido vencida. E aí você vai poder, enfim, você fecha aquela ilha e vai poder partir para o próximo ninho da próxima ilha. Você não precisa destruir os ninhos das cavernas nem nenhum portal. Ai, caralho, que susto, filha da mãe. Toda vez eu tomo susto com esse filho da puta. Isso daqui é uma fênix, tá? Fênix não. Como é que é o nome disso aqui? É um grifo. Ele é uma... Ele é, para mim, a melhor montaria que tem no jogo. A melhor montaria é esse grifo. E você tem que pagar duas gemas para poder desbloquear essa montaria. Aqui é um ermitão. Existem vários ermitãos no jogo. Vários, 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 vários. Cada um traz um benefício diferente. Olha o que eu encontrei aqui. Puta merda, que maneiro. Isso daqui é um totem. Tá vendo essas flechas aqui, ó? Do lado do totem tem uma... Tem duas lápides aqui com flechas, desenhos de flechas. Essas flechas indicam que esse totem está ligado aos arqueiros. Quando você contrata esse totem... Olha, meu cavalo está ficando cansado e os creepers estão atrás de mim. Esse cavalo... Essa montaria aqui é muito ruim. Ela é muito ruim. Ela cansa muito rápido. O fôlego dela é fraco e você tem que controlar muito bem porque os creepers são mais rápidos do que a sua montaria quando ela está trotando. E eles são mais lentos que a sua montaria quando ela está correndo. Então você tem que... Quando você vai explorar com o cavalo com a sua montaria você tem que prestar bastante atenção se no caminho você tem grama para você poder deixar a montaria pastar para recuperar o fôlego. No caso que não tem. A minha sorte é que eu estou na primeira ilha então os ataques estão fracos. Eu consigo escapar desses creepers que estão vindo atrás de mim. Se eu estivesse em uma segunda ilha eu já tinha sido atacado pelos creepers. Deixa eu contratar mais arqueiros aqui rapidinho. Olha lá. Um deles já foi para o lado esquerdo o outro ficou no lado direito. O jogo sempre vai tentar dividir suas forças 50% para cada lado. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Vou dar uma parada aqui e vou seguir com o tutorial no próximo vídeo. Beleza? Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Tchau.